A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência inicia os trabalhos dessa nossa primeira reunião, com a presença da nossa vice-presidenta, Macaê Evaristo, da nossa deputada estadual e membro efetivo desta comissão, deputada Luhana, celebrando o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Essa comissão que faz a pauta da educação, ciência e tecnologia, que, portanto, na educação temos a maioria constituída por mulheres na educação básica, na educação superior e temos o grande desafio na ciência de termos cada vez mais mulheres protagonistas na elaboração das pesquisas e na ciência. A presidência celebra esse dia e informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas. Oficios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos. 11.737, 11.738, 11.739, 11.871, 11.872, 8.873, 11.874, 11.876, 11.942, 11.945 de 2022. Em 23 de 12 de 2022. 12.043, 12.045, 12.046, 12.048, 12.106 de 2022. Em 29 de dezembro de 2022. 11.742, 11.743, 11.746, 11.748 e 11.941 de 2022. Em 28 de dezembro de 2022. 11.740 de 2022. Em 29 de 12 de 2022. 12.110 de 2022. 12.109, 12.489 de 2022. Em 5 de 1 de 2023. 12.111, 12.366 de 2022. 12.484, 12.485, 12.108 e 12.434 de 2022. 12.452 e 12.491 de 2022. 12.442, 12.482, 12.492, 12.617 e 12.618 de 2022. 12.488, 12.486 de 2022. Ofícios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 11.442 de 2022 e 12.110 de 2022. Ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 11.947 de 2022. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 12.043 e 12.048 de 2022. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 12.046 de 2022. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 12.113 de 2022. Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 12.368 de 2022. Ofício do Sr. Marcos Vinícius da Silva Bizarro, presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Coronel Fabriciano, solicitando que seja apresentado o projeto de lei com vistas a regulamentar as transferências do ICMS aos municípios mineiros nos termos da Emenda à Constituição, 108 de 2020. Aproveito para informar ao presidente da Associação Mineira de Municípios que esse projeto de lei já foi protocolado. Resultado de uma audiência pública realizada no final de 2022, com a participação do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e da subsessão do CINDIUT, do DIESE no CINDIUT, nós elaboramos esse projeto de lei que já está protocolado e tramita aqui na casa. Na oportunidade, nós também convidamos a Associação Mineira de Municípios para que participasse dessas discussões. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. São requerimentos, conforme constam na pauta, eu consulto as colegas, se posso fazer a leitura de todos os requerimentos, votando-os em bloco e aquele que, porventura, tem a posição divergente, cada colega destaque, a gente vota em separado. O que não tiver destaque, nós votamos em bloco. Pode ser? Requerimento 8.587, 2017, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular. Esses requerimentos da Comissão de Participação Popular são decorrentes das discussões do PPAG. Então, é um processo que faz na Comissão de Participação Popular e, depois, cada comissão temática cuida da tramitação. Então, esses requerimentos da Comissão de Participação Popular dizem respeito à construção feita pela participação da sociedade nas discussões aqui na Casa. Então, requerimento 8.587, de 2017, de autoria da Comissão de Participação Popular, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências convistas a orientar as escolas sobre a necessidade de incentivar os professores a incluir as temáticas de diversidade étnico-racial, gênero e sexual no cotidiano escolar. De autoria do deputado Cristiano Silveira, requerimento 12.101, de 2022, em turno único, foi um requerimento desarquivado, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia, do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, pela celebração dos 60 anos de sua fundação, durante os quais desempenhou o papel essencial na promoção da educação e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia na região sudeste do Estado. Requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular, de número 12.229, de 2022, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para que seja prestado apoio ao município de Araçuaí, no âmbito da ação 4.303, de atendimento aos municípios mineiros, com vista à construção de uma creche na comunidade do Barreiro, e que sejam promovidas adequações na finalidade e na descrição da ação 4.303, de maneira a se explicitar que a ação também contempla o atendimento às escolas de educação infantil, e a que sejam promovidas adequações na ação 2.070, desenvolvimento de educação infantil, de maneira que suas metas físicas e financeiras sejam congruentes com a finalidade da ação, que prevê o repasse de recursos aos municípios para a construção, reforma e manutenção das unidades escolares municipais de educação infantil, mas sua meta física contempla exclusivamente o atendimento dos alunos da educação infantil e indígena da rede estadual. Requerimento 12.230, de 2022, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, um pedido de providências para que, na execução da ação 4.397, alimentação escolar indígena, e da ação 4.399, alimentação escolar quilombola, seja respeitada a cultura alimentar própria destes povos, de autoria da Comissão de Participação Popular. Também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.231, de 2022, que seja encaminhada ao Conselho Estadual de Educação, pedido de providências, para que seja considerada, nos atos do credenciamento, autorização, reconhecimento e supervisão, relativos às instituições de educação superior, integrantes do sistema estadual de educação, a exigência de manutenção de serviços e mecanismos de apoio acadêmico, que contribuam para a inclusão e a permanência de alunos com transtornos do espectro autista nos cursos superiores. De autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento de número 2.232, de 2022, que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, pedido de providências para que seja considerada, nos atos de credenciamento, autorização, reconhecimento e supervisão, relativos às instituições de educação superior, integrantes do sistema federal de educação, a exigência de manutenção de serviços e mecanismos de apoio acadêmico, que contribuam para a inclusão e a permanência de alunos com transtorno de espectro autista nos cursos superiores. Também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.264, de 2022, em turno único, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para ampliação do número de nutricionistas na rede estadual de ensino, de modo a atender à recomendação de parâmetros numéricos mínimos de nutricionista por aluno, previsto no artigo 10 da Resolução 465, de fim de 3 de agosto de 2010. De autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.275, de 2022, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, com vistas a ampliar o percentual de recursos destinados à aquisição de alimentos de agricultura familiar no âmbito das escolas estaduais, superando o mínimo de 30% previsto na Lei Federal 11.947, de 16 de junho de 2009, que, dentre outras medidas, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar. Também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.319, de 2022, em turno único, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para que oriente as instituições que ofertam cursos de técnico em agricultura, técnico em agronegócio e técnico em agropecuária, enfatizarem, por meio da ação 4.203, trilhas do futuro, do plano plurianual de ação governamental, a capacitação dos estudantes para atuar em culturas agrícolas com aptidão e boas condições climáticas que apresentem baixa produção hortifruti-grangeira. De autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.320, de 2022, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que, na execução da ação 2037, ações de saúde na escola, realize o acompanhamento da saúde mental dos estudantes de forma individualizada, com o envolvimento de suas famílias. De autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.221, de 2022, em turno único que seja encaminhado ao Ministério da Educação, pedido de providências com vista à exclusão de todos os cursos da área de saúde do alcance da portária 2117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de cargo horário na modalidade de ensino à distância em cursos de graduação presenciais ofertados por instituições de educação superior pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, conforme moção elaborada pelos participantes do processo de discussão participativa da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício de 2023. Também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.346, de 2022, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que incentive as escolas da rede estadual a ofertarem atividades extracurriculares com o objetivo de propiciar o desenvolvimento de competências socioemocionais dos estudantes. De autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 12.347, de 2022, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências com vista que sejam celebrados convênios com as faculdades de psicologia para a contratação de estagiários para atuarem nos núcleos de atuação de profissionais de psicologia e assistência social com o objetivo de apoiarem o processo de ensino-aprendizagem na rede estadual de educação. E requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular, número 12.348, de 2022, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja garantida aos profissionais da rede estadual de ensino a oferta periódica de cursos sobre saúde mental dos jovens, a importância da formação de redes de proteção e medidas de prevenção ao adoecimento psíquico, em especial para o jovem com deficiência. São esses os requerimentos, consulta as colegas, se podemos votar todos em bloco ou se gostariam de destacar algum para votação em separado. Em votação, todos os requerimentos que foram lidos agora, as deputadas que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. São requerimentos de autoria do deputado Betão. Requerimento 51, de 2023, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos professores do município de Manhoaçu e região, que se encontram impedidos de concorrer ao exercício de função à contratação temporária para o quadro de magistério da rede estadual de ensino. O impedimento imposto pela Superintendência Regional de Ensino de Manhoaçu não autoriza a participação desses profissionais por um período de cinco anos. Os docentes exerciam as suas funções sem impedimento nos anos anteriores. Consulta as colegas da mesma forma, posso fazer a leitura dos requerimentos e a votação em bloco, exceto aqueles que sejam destacados para votar em separado. Tudo bem? Requerimento de comissão 61, de 2023. Todos os requerimentos que eu vou fazer a leitura são de autoria do deputado Betão. Que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, pedido de providências para que implementado o serviço de vigilância em tempo integral para os prédios públicos do município de Juiz de Fora, e de sua responsabilidade, com vistas a garantir a preservação do patrimônio público e a integridade física dos servidores. Requer também que a vigilância seja garantida a todos os prédios públicos, estejam eles ocupados ou não, de modo a atender à demanda da população local, quanto à segurança dos servidores e à preservação do patrimônio público. Requerimento de número 62, de 2023, que requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre quais ações estão sendo tomadas para preservar a infraestrutura do prédio onde funcionava a Superintendência Regional de Ensino, SRE, do bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora. A situação de abandono do imóvel que abrigou a Superintendência Regional de Ensino até 2009 é de propriedade do governo do Estado e, na noite de segunda-feira, dia 19 de dezembro, teve parte de sua estrutura incendiada. O prédio apresenta problemas graves em sua estrutura, como muros rachados, paredes trincadas e com desprendimentos de reboco, telhas quebradas, forro de madeira podre, infiltrações, fiação exposta, dentre outros. Requer também que seja informado quais outros prédios estão sob responsabilidade da Secretaria e se estes encontram-se desocupados e quais as condições físicas em que se encontram. Requerimento 72, de 2023, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Governo e ao Secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre o processo licitatório do contrato firmado com o Grupo Educacional Anima, cujo objeto é o acordo de cooperação para inserir no plano curricular do novo ensino médio conteúdo sobre educação financeira. Requerimento 73, de 2023, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV e à Secretaria de Educação, pedido de providências para que seja encaminhada à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, os seguintes documentos. 1. A integralidade do ato de cooperação, firmado na reunião realizada no dia 7 de fevereiro de 2023, entre o governador Romeu Zemo, o secretário de Estado Igor Alvarenga e o Grupo Educacional Anima. 2. Cópia dos termos e condições de acordo de cooperação sobre os quantitativos de alunos, cidades e escolas que serão atendidos, bem como referidos os prazos de execução, seus objetivos e metas. 3. Proposta pedagógica a ser desenvolvida junto aos alunos do ensino médio, o conteúdo de que será inserido no plano curricular do novo ensino médio, os conteúdos sobre educação financeira e os valores técnicos científicos desembolsados pelas partes para a execução do acordo de cooperação. Requerimento de comissão 74 de 2023 que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo e ao secretário de Educação pedido de informações sobre a eventualidade da ocorrência de consulta prévia ao Conselho Estadual de Educação sobre os termos do acordo de cooperação, visando implementar no plano curricular do novo ensino médio, mediante inserção de conteúdo sobre educação financeira. Requerimento de comissão 116 de 2023 que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedir de providências para que seja revogado o novo ensino médio implementado pelo Ministério da Educação e Cultura em vigor desde 2022. Requer ainda que o Ministério da Educação e Cultura emita parecer sobre o material enviado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais com informações sobre os prejuízos causados pelo novo modelo e como ele tem afetado a implementação do ensino médio integral do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 204 de 2023 que seja realizado visita à Escola Estadual Dom Bosco no município de Contágio para apurar as denúncias sobre as condições precárias de infraestrutura que impactam diretamente na aprendizagem e na qualidade do ensino ofertado aos estudantes. Requerimento de comissão 205 de 2023 que seja encaminhado ao Secretário do Estado da Educação pedido informações sobre os valores repassados da Escola Estadual Dom Bosco em Contágio, bem como o mutante executado, discriminando este valor mensalmente a partir de janeiro de 2019 até o mês de fevereiro de 2023. Requer que seja informado também qual o valor previsto para o ano de 2023 a esta escola, bem como o mês e ano que a nova direção da instituição foi designada para administrar e gerir tais recursos. Requerimento de comissão 206 de 2023 seja encaminhado à Secretaria do Estado da Educação a pedir providências para que sejam realizadas obras de manutenção, revitalização e adaptabilidade na Escola Estadual Dom Bosco, localizada na rua Visconde de Ouro Preto, 208, no bairro Cidade Industrial, no município de Contágio. Requer ainda que sejam executadas em caráter de urgência atividades de limpeza no loteamento, tendo em vista o tamanho da vegetação nas dependências da escola. Requerimento de comissão 223 de 2023 que seja realizado, visita a Escola Estadual Dom Cabral no município de Belo Horizonte para apurar as denúncias quanto às condições precárias de infraestrutura que impactam diretamente na aprendizagem e na qualidade do ensino ofertado aos estudantes. Requerimento de comissão 224 de 2023 que seja encaminhado à Secretaria de Educação pedir de providências para que sejam realizadas obras de manutenção, revitalização e adaptabilidade na Escola Estadual Dom Cabral, localizada na rua Felicíssimo, 153, bairro Betânia, Belo Horizonte. Requerimento de comissão 225 de 2023 requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Educação pedir de providência sobre os valores repassados à Escola Estadual Dom Cabral em Belo Horizonte, bem como o mutante executado, discriminando esse valor mensalmente a partir de janeiro de 2019 até o mês de fevereiro de 2023. Requer que seja informado também qual o valor previsto para o ano de 2023 a esta escola, bem como o mês e o ano que a nova direção da instituição foi designada para administrar e gerir os recursos. Todos os requerimentos lidos até o momento são de autoria do deputado Sadual Betão. Agora, o requerimento de número 229 de 2023 de autoria da deputada Macaé Varisto que seja realizada a audiência de convidados para debater a situação atual do cadastramento escolar do Estado e os desafios enfrentados por pais e estudantes na garantia da matrícula escolar nas proximidades do território em que reside. Requerimento 230 de 2023 de autoria da deputada Macaé Varisto que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação um pedido de informações sobre o convênio do transporte escolar solicitando que nos respondam os quesitos que seguem. Um, quais os municípios possuem convênio com o Estado para prestação de transporte escolar? Dois, quantas crianças e adolescentes são atendidos atualmente pelo serviço de transporte escolar? A gentileza apresentar a quantidade de alunos por município. Três, quais os critérios utilizados pelo Estado para viabilizar o acesso ao serviço de transporte escolar? Quatro, qual o impacto dos gastos com o serviço de transporte escolar por criança no orçamento? Requerimento de comissão 231 de 2023 de autoria da deputada Macaé Varisto que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação um pedido de informações sobre o monitoramento da Secretaria de Estado da Educação em relação ao distanciamento entre a residência do aluno e a escola com oferta de vaga indicado para matrícula. Solicito que a secretaria apresente um panorama da quantidade de alunos matriculados com residência entre 0 a 800 metros da escola, quantos se encontram com residência entre 801 metros e 1.600 metros da escola, quantos se encontram com residência entre 801 a 1.600 metros da escola, quantos se encontram com residência entre 1.601 a 2.400 metros da escola, e quantos se encontram com residência acima de 2.401 metros da escola. Requerimento de comissão 258.2023, de autoria do deputado professor Clayton, seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Cauã Miguel Cirino Junqueira Rodrigues, jovem estudante que foi assassinado brutalmente por golpe de estilete dentro da escola estadual doutor Hernani Vilela Lima, na cidade de Nepomuceno. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao seu Glenn Oswaldo Junqueira, e é que segue o endereço. Nós vamos colocar em votação esses requerimentos, consulto os colegas, as colegas, se podemos votar em bloco. Ou se temos algum destaque. Bloco? Em votação os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos da deputada Macaia Evaristo para votação de requerimentos de minha autoria. Vamos seguir na mesma metodologia, não é? Letor dos requerimentos. Requerimento de comissão, número 168 de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que essa subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas para as Comunidades Escolares dos Municípios de Pavão e Novo Oriente. Requerimento de comissão, número 191 de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada visita à escola estadual Elia Salomão, no município de Mateus Leme, para ouvir a comunidade escolar e realizar diagnósticos sobre as condições estruturais, quadro de pessoal da referida escola, bem como os demais impactos para a comunidade escolar, desde que a Prefeitura fez a adesão ao projeto Mãos Dadas do Governo do Estado. Requerimento de comissão, número 215 de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega dos votos de congratulações aprovados por essa comissão. Requerimento de comissão, número 216 de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, a Línea C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, pela comemoração dos 50 anos de sua fundação, ocorrida em 21 de março de 1973, e com uma trajetória totalmente comprometida com a formação humana e transformadora de jovens e adultos. Requer ainda, seja dado ciência dessa manifestação, a Prefeitura de Contagem, na Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, CEP 32, 017, 900, e a Fundação de Ensino de Contagem, na Rua Coimbra, número 100, Bairro Santa Cruz, Industrial, Contagem, Minas Gerais, CEP 32, 340, 490. Requerimento de Comissão, número 217, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Martins de Melo, no município de Ribeirão das Neves, para ouvir a comunidade escolar e averiguar as condições estruturais, desde que a queda do muro da referida escola trouxe grave situação de risco para os trabalhadores, trabalhadoras, alunos e alunas. Requerimento de Comissão, número 219, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o direito à educação escolar indígena dos povos das etnias Chucuru-Cariri, Camacã-Mangoió e Pataxó-Ran-Ran-Ran, residentes dos municípios de Brumadinho e São Joaquim de Bicas, conforme encaminhamento decorrente da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 11 de outubro de 2022. Requerimento de Comissão, número 241, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E, do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Brumadinho, pedido de informações sobre o fornecimento de uniformes pela Prefeitura para os alunos da Rede Municipal de Ensino, especialmente sobre qual o recurso disponibilizado para este fim e como tem sido a utilização do mesmo. Quais são os critérios para o fornecimento dos uniformes? Quantos alunos foram atendidos nos anos de 2021 e 2022? E qual a motivação para não se ter a especificação de que os uniformes são de uso escolar? Requerimento de Comissão, número 243, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que isso subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Prefeito de Brumadinho em pedido de informações sobre quais os cuidados nutricionais fornecidos aos estudantes na oferta de merenda escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, informando, inclusive, sobre a variedade de alimentos ofertados, bem como qual o orçamento previsto para essa finalidade e de que forma tem sido empregado pela Prefeitura Municipal. Requerimento de Comissão, número 248, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que isso subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja ofertado apenas o ensino médio regular na Escola Estadual da Lira Serqueira Pessoa, localizada em Santa Margarida, conforme abaixo-assinado, realizado pela comunidade escolar, de modo que atenda a realidade social dos alunos matriculados na referida escola. Requerimento de Comissão, número 249, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada que isso subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que ocorra a liberação de recursos emergenciais para a reconstrução da cozinha da Escola Estadual Madre Serafina de Jesus, localizada em Itambacuri, tendo em vista a ocorrência de incêndio no prédio da unidade escolar em 23 de fevereiro de 2023. Requerimento de Comissão, número 250, de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que isso subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Ailton Krenak, por sua indicação à Academia Mineira de Letras, sendo o primeiro indígena a assumir uma cadeira em academias no país. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Ailton Krenak, Rua da Bahia, 1466, Centro Belo Horizonte. Todos esses requerimentos de autoria da deputada e nossa presidenta da Comissão, Beatriz Serqueiro. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Deputada, devolvendo a presidência. Obrigada, deputada. Requerimentos são as últimas votações. Os requerimentos a seguir são de autoria coletiva, do deputado professor Cleiton, deputado Betão, deputada Lohana, deputada Beatriz Serqueira e deputada Macaé Varisto. Interimente comissão 237-2023, que seja realizada a audiência de convidados para a entrega formal das deliberações da Comissão Estadual de Educação, conforme pedido, feito esta comissão pelo Fórum Estadual de Educação, por meio do ofício FEPENG 45 de 2022, em 21 de setembro de 2022, com a presença do secretário de Estado da Educação, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Conselho Estadual. Requerimento de comissão 236-2023, que seja realizada a audiência pública para debater e dar continuidade às discussões e encaminhamentos da audiência pública realizada na reunião extraordinária da comissão, em 29 de novembro de 2022, que discutiu a proposta do governo do Estado relativa à implantação da parceria público-privada na formação e profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas do sistema socioeducativo, bem como para ouvir os familiares dos adolescentes. Requerimento de comissão 235-2023, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, que questiona a constitucionalidade da Lei nº 20.710, de 2015, e da Emenda Constitucional nº 97, de 2018, extinguindo o direito aos reajustes do piso salarial nacional profissional previstos na Lei Federal nº 11.738, como política remuneratória dos profissionais da educação básica do Estado. Requerimento de comissão 232-2023, seja realizada a audiência pública para debater as denúncias de irregularidades do projeto SOMAR do Governo do Estado, que trata da celebração de contratos de gestão compartilhada de escolas do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino com a organização da sociedade civil. Requerimento de comissão 214-2023, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do novo ensino médio para a comunidade escolar e a necessidade da sua imediata revogação. Obrigada. 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 Requerimento de comissão 257, que seja encaminhada a audiência pública para cobrar do Governo do Estado uma política de valorização dos servidores docentes e do quadro administrativo da Universidade do Estado, o ENG e da Unimontes. Requerimento de comissão 256, que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da continuidade do processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo edital nº 1 de 2019, homologado em 23 de dezembro de 2020, no município de Betim, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos. Que seja requerimento de comissão 255-2023, que seja realizada a audiência pública para debater a destinação de recursos extraordinários recebidos e a receber pelo Estado por meio de precatórios decorrentes da decisão judicial relativas ao cálculo nominal por aluno na distribuição de recursos do Fundef e Fundeb pela União. Audiência pública, requerimento 254, para debater os impactos à saúde das crianças e dos adolescentes matriculados nas escolas, foram impactados pelo rompimento das barragens de mineração, bem como para discutir as medidas tomadas pela Secretaria de Estado da Educação, de proteção e assistência aos alunos. E requerimento de comissão 253-2023, seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de apresentação pelo Estado de cronograma de nomeações de todos os candidatos aprovados no edital do concurso 07-2017, bem como de cronograma com os prazos de comissões instituídos pela Resolução Conjunta, CEPLAG, e a Resolução 10.617 e 10.618, que tratam da realização de novos concursos públicos. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para a deputada Macaê Varisso para a votação dos requerimentos 253, 254, 255, 256, 257, que foram lidos agora. Em votação, os requerimentos. De acordo? Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Agora nós votaremos os requerimentos 237, 236, 235, 232, 214. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. requerimentos foram aprovados. Agradecer a gentileza do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa que nos trouxe aqui o BOTOM, com a sua logo, lembrando a importância da luta dos direitos das mulheres. Eu ontem participei de discussões estranhas, onde eu ouvi que todos somos iguais e que, portanto, fazer questões específicas seria quase que um privilégio. Mas não se trata de privilégio. A luta das mulheres é a luta pela vida, pelo direito de estar na política e pelo direito ao trabalho, à remuneração, com dignidade, ao não morrermos por sermos mulheres, a não sofrermos nenhuma violência. Então, agradecer ao coletivo de mulheres, registrar o nosso apreço e nossa admiração pelo trabalho. Posso finalizar, gente, para a gente ir para o plenário? Posso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, que é toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. Agradece a todos que acompanharam os trabalhos dessa primeira reunião da comissão, determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Vamos lá.